Patrões que não assinarem a carteira de trabalho dos empregados domésticos podem pagar multa. A medida entra em vigor em 120 dias e deve beneficiar mais de 6 milhões de trabalhadores brasileiros. Eliene hoje trabalha como empregada doméstica, com carteira de trabalho assinada. Mas ela conta que antes disso, em dezenas de lares onde passou, ela atuava sem esse vínculo de emprego. Eu achei muito bom, porque aí tinha mais segurança, mais tranquilidade. A gente tem um fato, a gente tem que ficar pensando, nossa, eu tenho um filho, e se eu parar de trabalhar, se eu adoecer, o que vai acontecer? Aí dá mais segurança, porque a gente sabe que se você adoecer, você vai ter um respaldo da justiça, né? Você pode estar recebendo pelo INSS por causa da carteira. Salete, patroa de Eliene, explica que assinou a carteira de trabalho da empregada doméstica há 6 anos, logo quando a contratou para fazer as atividades de casa. Eu acho importante, porque para elas é mais segurança, elas têm mais direitos como aposentadoria, que eu acho importantíssimo elas terem uma aposentadoria. E recebe também um dinheirinho quando estiver aposentada, todo mês, né? De acordo com a última pesquisa nacional de amostra por domicílios, o Brasil tem mais de 6 milhões de trabalhadores domésticos. A grande parte, 92%, são mulheres. E uma nova legislação incentiva a formalização do setor. A nova lei, sancionada pela presidenta Dilma Rousseff, prevê multa para quem não assinar a carteira de trabalho do empregado doméstico. A sanção pode dobrar de valor caso o empregador seja reincidente. A medida passa a valer em 120 dias. A carteira de trabalho assinada, ela vincula vários direitos extremamente importantes, né? Ela dá o registro que te permite, com o tempo de trabalho, a aposentadoria, portanto, o registro no INSS. O salário maternidade, que também é vinculado ao registro das condições de trabalho. O direito de férias, de décimo terceiro. Então, todos os direitos trabalhistas, vamos dizer, mais conhecidos, estão profundamente vinculados à carteira de trabalho. É bem melhor para a gente mesmo, né? Que tem a segurança. E também na maioridade, quando a gente chega a uma certa idade, que não conseguiu mais trabalhar, a gente já pode pensar na aposentadoria, porque já tem esse respaldo, né? Então, vamos lá.